Carro Vendez agora aqui na Expresso Veículos que tem para você ofertas incríveis. Chegou a sua hora de trocar de carro e a Expresso Veículos preparou para esta semana três ofertas maravilhosas. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fabio. Realmente, três ofertas que dá para financiar 100% sem entrada. Muito bem. Então confere comigo. A primeira oferta da Expresso Veículos que tem para você este Fiat Mob Drive é 1.0 em 2018. Ele é completo com apenas 14 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem. Financia 100% por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Aqui não meto nem a mão no bolso para tirar ali da loja, Carlos. Realmente, sem entrada, 100% financiado. Mais uma super oferta que tem para você este Chevrolet Onix LT 1.0 é completo. R$ 2014 é o ano por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. E neste, Carlos, também financia 100%. 100%, Fabio. Lembrando a todos que estão nos assistindo que ele está a R$ 5.000,00 abate do preço da tabela. Vale a pena mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. Entre em contato agora com o Carlos, aqui da Expresso Veículos. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Fox Blue Motion. Este é 1.0 é completo. O ano de 2014 também financia 100% por apenas R$ 31.900. Apenas R$ 31.900 é preço lá embaixo e com financiamento de 100%. Nem metam a mão no bolso agora. É isso aí, Fabio. Não metem a mão no bolso. 100% financiado. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá. Vem para a Expresso Veículos, que tem para você as melhores ofertas. Vem para a Expresso Veículos, que tem para você as melhores ofertas.